Tem lindas damas, Portugal, tão bem estei. Meu milho roxo, chilo, bilo, bilo para amar meu bem. Ao romper da bela aurora, sai o pé, estor de enxupem. Meu milho roxo, sai o pé, estor de enxupem. Gritando em altas vozes, o entulpa desse que ama. Meu milho roxo, o entulpa desse que ama. Amém. 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 Amém.